A Rometal apresenta o puxador Evo, uma revolução em design, funcionalidade e versatilidade para o seu espaço. Disponível em quatro opções de tamanhos e quatro acabamentos, o puxador Evo proporciona praticidade na instalação e agrega um acabamento sofisticado ao seu espaço. Com foco no design, funcionalidade e versatilidade, o puxador Evo foi desenvolvido para portas de passagem de madeira, alumínio ou vidro, podendo ser aplicado em portas deslizantes ou de giro. Uma peça inspirada no sistema Evo, um produto reconhecido com design premiado internacionalmente, nosso novo puxador foi pensado para transformar o seu móvel e o seu espaço. Puxador Evo, redefinindo o conceito de elegância em cada detalhe. Conheça mais sobre este produto em nossas plataformas digitais.